Amém, irmãos! Jesus é o Senhor, tudo bem? É muito bom estar mais uma vez com vocês, tanto com os CEAPistas, em Colina, todos os irmãos aí do CEAP, e também tem muitos irmãos que têm acompanhado os nossos vídeos, as aulas do CEAP pela internet. Todas as aulas estão sendo transmitidas pelo YouTube, tem irmão que acompanha ao vivo, tem irmãos que acompanham depois. Enfim, é muito bom estar com todos os irmãos mais uma vez. E graças ao Senhor, hoje nós vamos ter mais uma lição sobre consagração. Toda segunda, às 8 horas da noite, nós temos tido essa aula. Nós chegamos à lição número 3 sobre a consagração. E nós estamos usando como base, só para relembrar, esse livro, Consagração, do Irmão Dong. É um livro excelente. Bom, nas outras aulas também encorajei os CEAPistas, mas eu encorajo mais uma vez, se você ainda não leu esse livro, leia, tá? Eu sei que depois das aulas também existem esses momentos para revisar a palavra. Então, se vocês tiverem esse livro, leiam. É uma leitura excelente. E nós estamos trabalhando cada capítulo desse livro nessas aulas, tá bom? Hoje nós vamos usar como base o capítulo 3. O capítulo 3 do livro se chama Consagrados para Servir a Deus como Sacerdotes, tá? Então, é o capítulo 3 do livro. Esse capítulo, por mais que ele seja curto no livro, ele aborda muita coisa. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar esse capítulo só como base, mas nós vamos destrinchar cada parágrafo, cada aspecto trabalhado aqui no livro, cada tópico. E eu acho que isso vai durar duas ou três aulas, certo? Então, hoje vai ser só o pontapé inicial desse assunto, sobre nós nos consagrarmos ao Senhor como sacerdotes. E nas próximas aulas nós também vamos trabalhar esse capítulo, tá? Bom, só para revisar, então, até agora nós temos visto sobre a consagração. E a consagração nós vemos, nós nos apresentarmos ao Senhor, apresentar o nosso corpo ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso está em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Mas hoje nós vamos ver outro aspecto da consagração, certo? Claro, consagração é nós nos apresentarmos, nós nos entregarmos ao Senhor como esse sacrifício. Mas, a partir de hoje, nós vamos ver que também consagração tem a ver com o sacerdócio. Nós vimos, semana passada, essa consagração está relacionada ao sacrifício. Nós sermos um sacrifício no altar, mas, por outro lado, também é nós sermos o sacerdote, aquele que apresenta o sacrifício, certo? Então, hoje nós vamos ver outro significado, que consagração quer dizer encher a mão. Se você for ver a raiz da palavra no hebraico, aí eu não vou saber falar qual que é a palavra no hebraico, eu não vou saber pronunciar, mas, a raiz da palavra consagração no hebraico quer dizer encher a mão. Então, encher a mão, ou ter a mão cheia, quer dizer, eu estou com a mão vazia, e aí alguém vai e coloca alguma coisa na minha mão, ou eu encho a minha mão. Então, irmãos, até semana passada nós vimos que consagração é eu me entregar, eu me entrego ao Senhor, eu me apresento ao Senhor como um sacrifício. Mas, agora, nesse sentido de encher a mão, quer dizer, eu me apresento ao Senhor, mas de mão vazia, e eu recebo algo do Senhor. Então, não é só consagração, não é só eu me entregar ao Senhor, mas é eu também receber algo do Senhor. E o que a gente recebe? Nós recebemos uma incumbência de Deus, nós recebemos uma comissão de Deus, nós recebemos um serviço de Deus. Então, esse é o aspecto que nós vamos trabalhar agora, sobre os sacerdotes. O que isso tem a ver com o sacerdote? Vamos abrir em Levítico, capítulo 8, e esse capítulo vai ser a base para a lição de hoje e para as próximas lições. Levítico, capítulo 8. Se você for ver, o título desse capítulo já mostra que tem tudo a ver com consagração. O título, na Bíblia Revista e Atualizada, é A Consagração de Arão e de Seus Filhos. Então, aqui é quando Arão e seus filhos são consagrados como sacerdotes. Ou seja, eles são separados do povo, eles são santificados para serem sacerdotes. E aí, é aqui que a gente vê a questão de ter a mão cheia, de encher a mão. Porque quando eles se apresentam ao Senhor, eles se apresentam de mãos vazias. Nós vamos depois ler cada versículo com calma, nós vamos fazer um estudo desse capítulo, certo? Como o capítulo inteiro fala de consagração, tem muita lição, preciosíssima. Cada versículo aqui tem uma grande aplicação na nossa vida, de como nós devemos nos consagrar ao Senhor, como nós devemos ser esses sacerdotes, tá? Mas, vamos ver Levítico 8, versículos 25 a 28. Eu vou só ler esses versículos para a gente entender a questão de ter a mão cheia, de encher a mão, tá? E aí, depois, nós vamos versículo por versículo. Levítico 8, 25 a 28. Diz, aqui está falando de Moisés. Moisés tomou a gordura e a cauda e toda a gordura que está nas entranhas. Aqui está falando do sacrifício, né? E o redenho do fígado e ambos os rins e a sua gordura e a coxa direita. Então, aqui, foi pegando várias partes da oferta, do sacrifício, a gordura, as entranhas, tal, o bolo, os pães asmos, tal. E aí, olha o versículo 27. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e de seus filhos e o moveu por oferta movida perante o Senhor. Depois, Moisés o tomou das suas mãos e queimou no altar sobre o holocausto. Era uma oferta da consagração, por aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Então, aqui, a gente vê que essa oferta da consagração envolvia Arão e seus filhos tendo as mãos deles cheias. Ele estava com as mãos vazias. Moisés pegou toda essa oferta e encheu as mãos de Arão e de seus filhos. Então, irmãos, esse é um dos sentidos de consagração. Nós enchermos as mãos. Nós não temos... A mão está vazia, mas eu preciso ofertar algo para o Senhor. Eu preciso me consagrar ao Senhor. Então, para isso, eu vou encher as minhas mãos dessas ofertas e ofertar ao Senhor. Isso... Essa era a vida do sacerdote. Essa era a vida de consagração. Constantemente encher a mão de oferta e ofertar ao Senhor. Enche a mão de oferta e apresenta ao Senhor. Irmãos, essa tem que ser a nossa vida também. Antes de eu fazer essa aplicação, do que significa apresentar essa oferta ao Senhor, eu queria só falar, irmãos, que sempre foi a vontade de Deus ter um grupo, um reino, uma nação de sacerdotes aqui na Terra. Vamos abrir em Êxodo, capítulo 19. Êxodo 19, versículos 4, 5 e 6. Êxodo 19, 4 a 6. Aqui, Deus está falando com o povo de Israel. O povo de Israel tinha acabado de sair do Egito. Deus fez tantos sinais, milagres, as dez pragas ali para libertar o povo do Egito. E aí, abriu o Mar Vermelho, eles chegaram no deserto, Deus enviou o Maná, saiu a água da rocha, fez tantos milagres, tantos sinais. E aí, o povo chegou no Monte Sinai. E ali no monte, Deus abriu o coração para o povo. E ele falou no versículo 4. Tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, Então, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, está vendo? Aqui nós vemos que Deus fala para o povo, vocês me serão reino de sacerdotes, nação santa. Essa era a vontade de Deus. Que o povo de Israel inteiro fosse um reino de sacerdotes, em que todos eles pudessem se consagrar ao Senhor, servir ao Senhor, encher as mãos para apresentar essas ofertas ao Senhor. Essa era a vontade de Deus. Mas a gente conhece a história que todo o povo de Israel, no fim, eles fracassaram, falharam, vez após vez. Começando ali com o bezerro de ouro, aí no deserto, murmuraram, reclamaram, se rebelaram contra Deus. Então, depois de um tempo, aí eles chegaram na terra de Canaã, mas aí lá também deixaram o Senhor, buscaram ídolos. Então, no fim, eles fracassaram. Não conseguiram ser essa nação santa, esse reino de sacerdotes que Deus tanto queria. No fim, Deus teve que só escolher Arão e seus filhos para serem esses sacerdotes. Mas, com o passar do Antigo Testamento, nós vemos que até os sacerdotes, depois de um tempo, se perderam, deixaram o Senhor, se corromperam. Mas, diante de tudo isso, será que Deus desistiu do homem? Graças ao Senhor, Deus não desistiu desse plano, dessa vontade de ter um grupo, de ter um reino, uma nação de sacerdotes. Hoje, irmãos, nós estamos na nova aliança. É isso que temos desfrutado, em todos esses últimos anos. A nova aliança, nesses últimos semestres, também o ministério, os ministros da nova aliança. Irmãos, Deus teve um novo começo, ali no começo do Novo Testamento, o Senhor Jesus veio, e o Senhor nos convocou, o Senhor nos chamou para sermos ministros dessa nova aliança, desse novo pacto. É um novo começo. E aí, irmãos, vamos abrir em Apocalipse, capítulo 1. Senhor Jesus, Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Aqui diz, não, vamos lá, Apocalipse 1, 5. É a parte B, tá? A partir de Aquele que nos ama. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu o reino sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, aqui está falando de Jesus, Jesus Cristo, que nos ama, que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E o que que Ele fez? Ele nos constituiu o reino sacerdotes para o seu Deus e Pai. Então, irmãos, graças ao Senhor. De novo, nós vemos aqui o reino e os sacerdotes. No Antigo Testamento, Deus queria esse reino, essa nação santa, esse sacerdócio, mas eles, o povo de Israel falhou. Mas, pelo sangue de Jesus, o Senhor nos salvou, nos libertou dos pecados e nos constituiu esse reino e os sacerdotes. Então, irmãos, quando nós cremos no Senhor Jesus, nós fomos constituídos sacerdotes. Isso também está em Apocalipse 5, versículo 10. Vamos ler o 9 também. Apocalipse 5, 9 e 10. Fala, E entoava um novo cântico, dizendo, Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Então, mais uma vez, irmãos, é bem parecido aqui. Mostra que o Senhor foi morto e com o seu sangue ele nos comprou de volta para Deus. Comprou de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda nação. E o que Deus fez? O que Jesus fez com todos esses? os constituiu reino e sacerdotes. Então, irmãos, é maravilhoso. Olha como o Senhor é perfeito. A Bíblia é perfeita. Aqui tem tanto o reino e os sacerdotes. Olha, parece coincidência, né? Antes da conferência, em julho, eu dei uma sequência de aulas aqui, né? Com o Seap, sobre o evangelho do reino. E aí nós vimos, né? Que nós vamos ser... Nós somos reis, né? Quando vamos reinar com Cristo, no reino milenar, nós vamos ser reis com Cristo. Então, nós somos esse reino. Nós somos o povo do reino dos céus. Nós seremos co-reis com Cristo, o rei do reino dos céus. Então, aí é o aspecto do reino. Mas agora nós estamos vendo a questão da consagração. E isso tem tudo a ver com o sacerdócio. Nós, além de reis, também somos sacerdotes. E como sacerdotes, nós servimos o Senhor, nós nos consagramos ao Senhor. Amém? Tem outros versículos parecidos também. Vamos abrir em 1 Pedro 2, 5. Senhor Jesus. 1 Pedro 2, 5. Aqui diz, Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, irmãos, aqui mostra, né? Que nós somos sacerdócio santo. E o que esse sacerdócio faz? Oferece sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Então, vocês lembram, né? Em Romanos 12, 1, nós nos apresentamos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por um lado, nós somos esse sacrifício, colocado no altar, consagrado ao Senhor, e isso agrada a Deus. Mas aqui fala que nós somos os sacerdotes. Então, por um lado, somos os sacrifícios, mas por outro, nós somos os sacerdotes que oferecem sacrifícios agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Irmãos, no Antigo Testamento, nós vamos ver isso, tanto hoje um pouco, né? Mas, especialmente nas próximas lições, todos aqueles sacrifícios que os sacerdotes ofereciam, claro, já fizemos essa aplicação antes. Por um lado, somos nós. Esse sacrifício que é cortado, emolado, esfolado, né? E queimado no altar. Mas, por outro lado, representam Cristo. Esses sacrifícios mostram os vários aspectos de Cristo. Cristo como a paz, Cristo como a oferta pelo pecado, Cristo como... Tem tantas ofertas, a oferta de manjares, como o nosso alimento. Cristo é representado por essas várias ofertas que os sacerdotes ofereciam. E aí, nós, irmãos, temos que nos encher de Cristo. O que é consagração? Lembra? É encher as mãos. Nós precisamos encher nossas mãos de Cristo. E também das experiências de Cristo para oferecer ao Senhor. Por isso, irmãos, uma vida de consagração é uma vida que constantemente busca o Senhor. Constantemente invoca o nome do Senhor, lê a palavra, ora, busca o Senhor o tempo todo. Busca ter experiências com Cristo. Busca ganhar mais de Cristo. Para que sempre tenha a mão cheia, enchendo a mão, para ofertar Cristo ao Senhor. E essa oferta, quando a gente oferece Cristo, quando a gente oferece as experiências de Cristo, isso agrada a Deus. Então, de uma forma prática, um exemplo que a gente gosta de dar é nas reuniões. Irmãos, nas reuniões, nós não podemos nos apresentar de mãos vazias. nós vamos até ver mais versículos sobre isso. Mas, por exemplo, o povo de Israel, quando eles iam, tinham várias festas. A festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos. Eles não podiam ir ali para o tabernáculo, para o templo, de mãos vazias. Eles tinham que levantar, levar as ofertas. Irmãos, hoje, que festa que nós temos? São as reuniões. as reuniões, as conferências. E para cada reunião, a gente não pode ir simplesmente vazio, só para ouvir. Não, nós temos que levar uma porção de Cristo. Quando nós estamos cantando um hino, nós podemos levantar, proclamar o hino, compartilhar sobre o hino, fazer uma oração na reunião. Irmãos, quando a gente ora na reunião, quando a gente compartilha, até quando a gente fala amém na reunião, isso, nós estamos oferecendo Cristo, oferecendo as experiências de Cristo. Numa reunião de oração, você orar, e aí na outra reunião, levar a resposta de oração. Irmãos, graças ao Senhor, Deus respondeu a minha oração, eu queria agradecer a igreja. Isso é o quê? Você pegou uma experiência de Cristo e ofertou na reunião para o Senhor. Ou, durante a semana, você teve uma experiência maravilhosa com a palavra, chegou na reunião. Irmãos, graças ao Senhor, eu estava lendo a Bíblia, Deus falou isso e isso comigo, e eu estou compartilhando com vocês para que encoraje toda a igreja. Irmãos, isso é oferecer Cristo, oferecer as experiências que nós temos com Cristo, como essas ofertas agradáveis a Deus. Isso edifica a igreja, ajuda os irmãos, encoraja os irmãos, e isso também agrada a Deus. Essa, irmãos, é uma vida de consagração. Então, a consagração não é só eu me entregar ao Senhor, mas é eu também sempre buscar receber algo de Deus. E quando eu recebo, eu compartilho com os irmãos. Isso também, vocês estão experimentando isso no CEAP, pela pregação do Evangelho, né? Quando vocês fazem comportagem dinâmica, estão orando com as pessoas, estão pregando o Evangelho, irmãos, isso também é oferecer Cristo. Cristo, como as ofertas se estão oferecendo para as pessoas. Isso, irmãos, agrada a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos ver também o versículo 9. Mais uma vez, vocês vão ver essa dupla, né? Da questão da realeza, de nós sermos reis e de sermos sacerdotes. 1 Pedro 2,9 Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Irmãos, olha só, Deus finalmente teve o seu plano, aquele sonho que ele teve no Monte Sinai, conversando com o povo de Israel, isso finalmente se concretizou no Novo Testamento, conosco, com a igreja. Deus queria um reino de sacerdotes, uma nação santa. e agora ele tem esse sacerdócio real. O que é isso? É sacerdócio por um lado, sacerdotes, mas real é relacionado à realeza. Nós somos sacerdotes e reis, somos sacerdócios reais. Sacerdócio real, nação santa, separada, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, irmãos, isso é consagração. Consagração é nós sermos santificados como sacerdotes, sermos separados. Antes, não éramos povo, antes estávamos no mundo, tudo misturado com as pessoas do mundo, mas Deus nos santificou, isto é, Deus nos separou do mundo para ser o seu povo, para ser essa nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Lembra a aula passada que nós vimos sobre a base e a motivação da consagração? Nós vimos que a base da consagração é que Cristo já nos comprou com o seu sangue, já fomos comprados por preço, hoje nós somos propriedade de Deus, é isso que fala aqui, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. a base da consagração é que nós já fomos comprados por Deus, então somos dele, querendo ou não, já somos dele, mas, além disso, nós temos a motivação da consagração, que é o que? Por amor, porque eu amo o Senhor, eu amo a Deus, eu sirvo o Senhor, eu me apresento como um sacrifício vivo, eu me entrego ao Senhor, eu me apresento como um sacerdote. Então, irmãos, hoje nós somos raça eleita, por um lado, somos propriedade exclusiva de Deus, porque Cristo já nos comprou, mas por outro, outro lado, nós somos sacerdotes, porque nós queremos, porque nós nos consagramos ao Senhor. Amém? Então, louvado seja o Senhor, irmãos, esse é o começo, a introdução de tudo que nós vamos ver nessas próximas aulas. nós somos esses sacerdotes que enchemos as mãos de ofertas, que é o próprio Cristo, as experiências de Cristo, para oferecer a Deus. Amém? Então, agora, o que nós vamos fazer? Agora que temos essa introdução, nós vamos ver o capítulo 8 de Levítico. Levítico 8, irmãos, mostra a consagração de Arão e de seus filhos como sacerdotes. E ali, irmãos, tem muitos itens, muitas coisas, nós vamos ver com calma e aplicar na nossa vida como nós devemos nos consagrar ao Senhor como esses sacerdotes. Amém? Então, vamos abrir em Levítico 8 novamente. Senhor Jesus, Levítico 8, a partir do versículo 1, tá? Levítico 8, eu vou ler do 1 ao 3. Disse mais o Senhor a Moisés, toma a Arão e seus filhos e as vestes e o óleo da unção como também o novilho da oferta pelo pecado e os dois carneiros e o cesto dos pães asmos e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Então, aqui está, Deus falou para Moisés, para eles se prepararem para esse momento solene, essa cerimônia de consagração de Arão e de seus filhos. E aí, nessa preparação, tinha vários itens que Moisés tinha que juntar. Além de Arão e seus filhos, tinha as vestes sacerdotais, o óleo da unção, o novilho da oferta pelo pecado, os dois carneiros, o cesto dos pães asmos e também todo o povo tinha que se juntar para assistir essa cerimônia. Bom, esses vários itens, irmãos, as vestes, o óleo da unção, a oferta, o novilho, que é a oferta pelo pecado, os dois carneiros, os cestos, os próximos versículos vão explicando detalhadamente cada item desses. Hoje, hoje não vai dar tempo de ver tudo. Hoje nós só vamos ver a questão das vestes, das vestes sacerdotais. Amém? Mas antes das vestes, vamos ler o versículo 4 a 6. Fez, pois, Moisés, como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se ajuntou à porta da tenda da congregação. Então, disse Moisés à congregação, isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse, e fez chegar a Arão e seus filhos e os lavou com água. Então, a partir de 7, nós vemos que Arão vestiu a túnica, etc. Mas antes de Arão e seus filhos usarem as vestes, colocarem as vestes, eles precisavam se lavar com água. Então, irmãos, o que é essa lavagem com água? Claro, às vezes estavam com a sujeira ali, a terra do deserto, tudo, eles precisavam estar limpos para vestir aquelas vestes do sacerdócio. Nós, irmãos, também, para sermos sacerdotes, nós precisamos nos lavar, mas o Senhor já nos lavou. Que tal a gente abrir em 1 Coríntios 6? Senhor Jesus, 1 Coríntios 6, versículos 9 a 11. 1 Coríntios 6, 9 a 11. Aqui fala, Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então aqui, irmãos, nós vemos que toda essa impureza do mundo, esse pecado, tudo, o Senhor já nos lavou, o Senhor já nos santificou, já nos justificou por meio do Espírito. Essa água, irmãos, é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, quando nós nos convertemos, o Espírito nos lava de todas essas impurezas e nos capacita a sermos esses ministros da nova aliança, esses sacerdotes para servir o Senhor. Vamos abrir em Tito também, em Tito, capítulo 3, versículos 4 a 6. Tito 3, 4 a 6. Aqui é mais um versículo para provar que o Espírito Santo é essa água que nos lava, que nos limpa e nos capacita a servir o Senhor. Tito 3, 4 diz, Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas, segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, aqui mostra, irmãos, que por meio do lavar, que nós, né, passamos pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É o Espírito Santo, irmãos, que nos lava e uma vez lavados pelo Espírito, nós estamos aptos a vestir as vestes sacerdotais e servir o Senhor como sacerdotes. Então, irmãos, esse é o começo da consagração. O começo da consagração é quando o Espírito nos lava de todos os pecados, de toda aquela velha vida. Esse é o começo da consagração. E aí, irmãos, nós vamos, então, partir para as vestes sacerdotais. Vamos voltar para Levítico, capítulo 8. Levítico, capítulo 8, a partir do versículo 7. Levítico 8, 7. Diz, Vestiu a Arão da túnica, singiu-o com o cinto e pôs sobre ele a sobrepeliz. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal e o singiu com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal e o ajustou com ele. Depois lhe colocou o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim e lhe pôs a mitra da cabeça e na mitra na sua parte dianteira pôs a lâmina de ouro a coroa sagrada como o Senhor ordenara a Moisés. Então aqui, irmãos, nós vemos que Arão foi vestido com toda a veste sacerdotal, a túnica, a estola, o cinto, o peitoral, a mitra na cabeça. Tinha muitas coisas, componentes da veste da estola sacerdotal. Não dá tempo da gente abordar item por item, tá? Então hoje nós só vamos falar de uma forma geral o que essa veste sacerdotal significa e aplicar na nossa vida, no nosso serviço. Mas eu queria encorajar vocês também. Tem esse livro também excelente chamado Como Servir a Deus. Como Servir a Deus também do Irmão Dong. Ele é um estudo do livro de Levítico, tá vendo? E aí o capítulo 16 desse livro, capítulo 16 desse livro, detalha cada item desse, a estola, a túnica, a mitra e vai aplicando, vai explicando o significado de cada item desses, a aplicação espiritual. Então, se você tiver tempo depois, se vocês tiverem esse livro no SEAP também, podem procurar o capítulo 16, leiam com calma, que ali explica muito bem. Amém? Mas hoje, irmãos, a gente só vai falar os aspectos gerais dessa veste sacerdotal. Primeiro, irmãos, a vestimenta, a veste, é a expressão de uma pessoa. Então, um exemplo é um uniforme. O uniforme expressa quem aquela pessoa é. então, se você ver alguém vestido todo de branco, com um estetoscópio pendurado aqui no pescoço, você, ou máscara, você sabe imediatamente que essa pessoa é um médico. Porque o uniforme, a roupa branca, a máscara, tudo, mostra que essa pessoa é um médico, representa a pessoa. Ou, se a pessoa tiver vestida de uniforme policial, você já vê a autoridade nessa pessoa, se essa pessoa vestida com uniforme mandar você parar, parar o carro, você para. Por quê? Porque ele está vestido com uniforme de policial, você sabe que, então, ele é um policial. Ele tem a autoridade de um policial. Então, o uniforme, a roupa, ilustra quem a pessoa é, expressa a pessoa. Por exemplo, se estiver com um uniforme de futebol, de um time, por exemplo, o uniforme do Palmeiras, você já sabe que essa pessoa é um jogador de futebol. Ruim, muito ruim, joga mal, mas é um jogador de futebol. Agora, se estiver com o uniforme do Corinthians, você sabe que ele é um craque, jogador, joga muito bem, goleador, rapaz, campeão, porque a roupa expressa a pessoa. desculpa a piada, tá, gente? Barbosa, Barbosa palmeirense, vai achar muito ruim isso aqui, mas é para vocês entenderem bem esse exemplo, certo, irmãos? A roupa, a veste, expressa quem a pessoa é. Agora, irmãos, aplicando para nós, eu não estou falando mais de veste física, tá? Mas as vestes espirituais, essa vestimenta que nós temos expressa quem nós somos. Mas quando as pessoas olham para a nossa veste, quem que elas pensam que nós somos? Elas olham para nós, será que elas olham para nós e falam assim, olha, esse é um sacerdote de Deus. Será que nós estamos vestidos com a estola sacerdotal, a veste sacerdotal? Quando as pessoas olham para nós, elas veem uma vida de consagração? Elas veem que nós somos servos de Deus? Ou será que nós andamos vestidos aí como qualquer pessoa do mundo? A pessoa nem vê que nós somos filhos de Deus, que nós somos cristãos? Será que quando as pessoas olham para o nosso viver, a forma de nós falarmos, a forma de nós agirmos, a forma de nós pensarmos, será que elas acham que nós somos mais uma pessoa do mundo? irmãos, as nossas vestes precisam mostrar que nós somos sacerdotes de Deus, que nós somos consagrados ao Senhor. Não estou falando de veste física, tá? Tem certas religiões que, para mostrar que elas são, que uma pessoa é consagrada, né, ou que é um servo de Deus, alguma coisa assim, eles usam roupas estranhas, roupas diferentes, que até chamam a atenção, não precisamos usar roupa diferente, uma roupa estranha, mas a questão é, nossa veste espiritual precisa expressar o Senhor, precisa nos santificar. Aquela veste sacerdotal santificava o sacerdote, separava o sacerdote do povo, mesmo com ele andando ali no meio do povo, o povo batia o olho nele e falava, esse é sacerdote. Irmãos, nós também precisamos ser santificados por meio dessas vestes, por meio da expressão do nosso viver. O que que nossa vida expressa? Expressa alguém que só pensa em dinheiro, que quer ficar rico? Expressa alguém que só quer ter uma carreira de sucesso? Ou será que expressa alguém que serve a Deus, que quer servir a igreja, que quer pregar o evangelho, que ama as pessoas, que quer reinar com o Senhor? Irmãos, essa tem que ser a nossa vida, essa tem que ser a nossa expressão. E aí, irmãos, essa veste, aplicando para nós, na vida cristã, nós temos duas vestes, duas vestes que nós temos que ter. A primeira nós já temos, que é o próprio Senhor Jesus, o próprio Cristo. Vamos abrir em Gálatas, capítulo 3, Gálatas 3, versículo 26, a 28. Olha só, aqui fala, Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Ou seja, nós vestimos a Cristo, Cristo é a nossa veste. Dessa arte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, irmãos, essa é a primeira veste que nós precisamos ter. E nós já recebemos isso quando nós fomos batizados, quando nós cremos no Senhor, fomos batizados, nós recebemos Cristo como a nossa veste. Isso representa Cristo como a nossa justiça. Antes não éramos justos. A Bíblia fala que, na verdade, a nossa justiça não passava de trapos de imundícia. Ou seja, era um farrapo, um pedaço de pano, todo velho, rasgado, imundo. Essa era a nossa justiça própria. Mas o Senhor tirou esses farrapos, essa roupa velha e nos revestiu de Cristo. Cristo é a nossa justiça hoje. Essa é a justificação objetiva que nós recebemos quando nós cremos no Senhor. Cremos no Senhor, já nos revestimos, já recebemos essa nova veste que é Cristo. Então, irmãos, quando Deus olha para nós hoje, Deus não vê mais a nossa velha vida e tal. Não. Deus olha para nós, Ele vê Cristo. E é por isso que fala que não tem judeu, mas nem grego, escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Porque hoje, quando eu olho para vocês, eu vejo Cristo. Quando vocês olham para mim, tem que ver Cristo. Nós estamos revestidos de Cristo. Amém, irmãos? Essa é a primeira veste que nós já recebemos. Louvado seja o Senhor. Mas, além dessa primeira veste que é a justiça, Cristo como nossa justiça, nós precisamos bordar a segunda veste. E aí, tem essa comparação com os sacerdotes. O sacerdote, Arão, ali, ele usava túnica. E essa túnica era feita de linho finíssimo. Era linho fino retorcido ali, todo bem trabalhado, bem bordado. Nós, irmãos, também precisamos dessa veste de linho finíssimo. E aí, vamos abrir em Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse 19, 7. 7 e 8. Aqui está falando, né, depois da volta do Senhor, está falando da noiva de Cristo, que se preparou para as bodas do Cordeiro, para aquela festa de casamento. Nós vimos isso, né, na série sobre o reino, nós vimos sobre as bodas do Cordeiro, que nós, a igreja, somos a noiva. E nós precisamos nos preparar para reinar por mil anos com Cristo e durante esses mil anos vai ocorrer essas bodas do Cordeiro, essas festas do casamento. Mas, para a gente entrar no reino, para a gente entrar nas bodas, nós precisamos de uma veste. Olha o que diz aqui. Apocalipse 19, 7. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, irmãos, o que é? Aqui está falando da veste da noiva. A noiva se ataviou, se vestiu de linho finíssimo, que representa os atos de justiça dos santos. Mas, a gente pode aplicar também na questão do sacerdote. O sacerdote tinha uma túnica e essa túnica também era feita de linho finíssimo. Então, irmãos, o linho finíssimo representa os atos de justiça. Então, irmãos, por um lado, nós temos Cristo já como essa primeira veste, que é Cristo como a nossa justiça. Mas, por outro, nós precisamos ter uma segunda veste, que são os atos de justiça. Ou seja, nós precisamos expressar essa justiça de Deus por meio do nosso viver, por meio dos nossos atos, nossas ações. E esses atos são essa segunda veste que a gente vai bordando para entrar no reino, nas bodas do cordeiro. Então, a primeira veste que é Cristo como a nossa justiça, nós já recebemos. Isso é para a nossa salvação, para a salvação eterna, para a gente entrar na Nova Jerusalém. Mas, essa segunda veste, que são os atos de justiça, que representam que o nosso viver, isso é para, não é para a salvação, mas é para o nosso galardão, é para a recompensa, para nós entrarmos nas bodas do cordeiro, no reino. Então, irmãos, por um lado, já recebemos Cristo como a nossa justiça e isso garante a vida eterna para nós. Fomos salvos, fomos justificados, regenerados, louvados seja o Senhor. Esse é o Evangelho da graça. Mas, hoje, irmãos, nós estamos vivendo o Evangelho do Reino. Nós vimos bem isso nas últimas lições sobre o Evangelho do Reino e isso, irmãos, é dia a dia no nosso viver. Todo dia, irmãos, nós precisamos nos preparar para a volta do Senhor, precisamos praticar os atos de justiça, ou seja, expressar a justiça por meio do nosso viver. E aí, essa é a segunda veste que também é a veste sacerdotal. irmãos, nós precisamos ter esse linho finíssimo, praticar esses atos. Vamos ver Êxodo, capítulo 28. Êxodo 28, fala um pouco mais dessa veste sacerdotal. Êxodo 28, versículo 2. Êxodo 28, 2. Aqui fala, Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Ornamento também pode ser traduzido como beleza. Então, aqui nós temos a veste sacerdotal, uma veste sagrada para glória e beleza. A glória, aqui, irmãos, representa todos os atributos de Deus, os atributos divinos, quem Deus é. A glória, nós temos recitado muito sobre a glória, né? A glória é Deus, Deus mesmo ali habita em glória, todos os atributos divinos. Então, tem a glória, mas também para ornamento, para a beleza. A beleza, aqui, irmãos, representa as virtudes humanas de Cristo. A glória, quem Deus é, mas a beleza é o que o homem pode ver, o homem vê a beleza, uau! Ele vê a glória, ele vê as vestes ali e pensa, uau, que bonito! Olha isso! Então, a beleza, aqui, esse ornamento, representa os atributos humanos de Cristo. Então, glória, os atributos divinos. Beleza, ornamento, os atributos humanos, as virtudes humanas de Cristo. Essas virtudes, irmãos, é a expressão de Deus em nós. Então, por exemplo, é o amor. O amor, por um lado, amor é quem Deus é. Deus é amor. Mas, por outro, esse amor é expresso por meio das virtudes humanas. Mas, não estou falando de amor humano. O amor humano é limitado, é falho. Mas, o amor de Cristo é eterno, é incondicional. Irmãos, nós, quando usamos essas vestes sacerdotais, nós, como sacerdotes, precisamos expressar o amor de Deus. quando as pessoas nos veem, nós precisamos amar as pessoas com o amor de Deus. Não é esse amor carnal, esse amor humano, limitado, da vida da alma, mas é o amor divino. Nós lemos, 1 Pedro 2,9, que nós, eu vou abrir aqui novamente. 1 Pedro 2,9, nós lemos, fala, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas, para quê? Para que nós somos sacerdotes? Fala, Afim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, irmãos, nós somos sacerdotes, sacerdócio real, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou, que é Cristo. Nós somos chamados para expressar, para proclamar as virtudes de Cristo. Então, o que são essas virtudes? É amor, é paz, é compaixão, é bondade, é longanimidade, paciência. Tudo isso são as virtudes de Cristo. Tudo que Cristo viveu na Terra, ele expressou as virtudes de Deus, ele expressou os atributos de Deus. O próprio Senhor falou, quem vê a mim, vê o Pai, quando nós vemos o Senhor, nós vemos todos os atributos divinos. Nós, irmãos, também precisamos expressar esses atributos. Nós precisamos proclamar as virtudes de Cristo. Então, irmãos, de novo, quando as pessoas olham para nós, quem que elas veem? Será que elas veem nossa própria vida natural, nosso velho homem, nossa carne, nossa impaciência, nossa falta de amor, nossa intolerância, nossa nossa forma torpe de falar? Cheio de palavrão, cheio de... Será que as pessoas veem isso em nós? Ou, quando as pessoas olham para nós, elas veem as vestes sacerdotais, elas veem Cristo, e também veem os atos de justiça, os atributos divinos sendo vividos em nós? Então, irmãos, para terminar, eu queria ler Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículos 22 a 24. Aqui, Paulo está falando para nós tirarmos a velha roupa, a roupa do velho homem e colocar, nos revestir do novo homem, nos revestir dessa veste sacerdotal, nos revestir de Cristo, nos revestir dos atributos de Cristo. Efésios 4, 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, tira essa roupa do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, aqui, irmãos, está falando, tira essa roupa velha, essa roupa do velho homem, se despoje disso, e se revista do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade, se revista dessa, coloca essa veste sacerdotal, cheio de glória, cheio de beleza, que expressa Deus, expressa Cristo. E aí, de forma prática, irmãos, o resto dessa epístola de Efésios fala o que que é esses atributos divinos. Eu não vou ler tudo, vocês podem ler depois, a partir do 4, 25, até o fim. Olha só, mas só alguns exemplos, fala, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Fala de irar-se e não pecar, não dar lugar ao diabo, fala de não furtar, fala de trabalhar, fazer o que é bom com as próprias mãos, de acudir o necessitado, de não falar palavrão, mas que a palavra possa ser boa para edificação, transmitir graça aos ouvintes, falar de fugir de toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, fala de nós sermos benignos, compassivos, perdoar uns aos outros, fala de andar em amor, andar na luz, andar na verdade, rapaz, aí tem os cinco andares, né, que nós estudamos tantas vezes no passado. Irmãos, tudo isso são os atos de justiça, tudo isso, essa nova veste, a veste do novo homem, é essa veste sacerdotal que expressa a Deus, que expressa os atributos de Deus, as virtudes de Cristo. Cristo é a verdade, é a luz, é bondade, é perdão, é o amor, é a paz, tudo isso, irmãos, é essa veste que nós precisamos expressar hoje. Aí depois Efésios fala, né, da vida no lar, entre marido e mulher, entre pais e filhos, ou seja, nós precisamos usar nossa veste sacerdotal na família. Fala também de servos e senhores, ou seja, no trabalho, nós precisamos expressar a Cristo. Então, irmãos, em casa, no trabalho, na faculdade, na escola, na rua, no supermercado, no CEAP, nós temos que lembrar, somos sacerdotes, e precisamos, como sacerdotes, expressar a Cristo, praticar esses atos de justiça. Isso é consagração. Sacerdote, irmãos, antes, né, para encher a mão e ofertar Cristo a Deus, ele precisa também ter essas vestes. é o primeiro passo, se lavar e colocar essas vestes. Então, irmãos, é isso que nós vamos ver hoje. Depois, nas próximas lições, nós vamos ver os outros itens. Lição que vem, nós vamos ver o óleo da unção, porque ali o óleo, né, era, eles ungiam todos os itens do tabernáculo, o altar, todo, e também ungia os sacerdotes. Nós vamos ver essa questão do sacerdote ser ungido. Mas isso, são cenas do próximo capítulo, certo? Fica para semana que vem. Então, irmãos, a gente encerra aqui. Eu queria só falar para você a pista, encorajar vocês, infelizmente, eu não consigo estar com vocês toda segunda noite ao vivo, né, então, essas lições têm sido gravadas. Eu conversei com o Jacques, né, e na próxima vez que for possível, eu vou fazer ao vivo, né, porque uma coisa que é muito bom no fim é aquela sessão de perguntas e respostas. Então, tem um intervalo, se vocês quiserem perguntar algo depois, vocês perguntam, a gente conversa, é bem gostoso, né, é muito bom ter essa interação. Infelizmente, eu não consigo participar toda segunda noite, mas aí, conversando com o Jacques, a gente combinou. Então, vamos gravar a lição e aí a gente passa a lição, né? Mas eu queria encorajar vocês, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, não deixem de perguntar, tá? Converse com o Jacques, vocês podem gravar um vídeo, ele pede para ele gravar um vídeo com vocês fazendo a pergunta, ou gravar um áudio mesmo, manda para mim pelo WhatsApp, ou escreve a dúvida, a pergunta, e aí a gente coleta essas perguntas, e aí no começo da próxima lição, no começo da próxima aula, eu procuro responder essas perguntas, tá bom? Então, eu não quero que a gente perca esse momento de perguntas e respostas, vamos procurar manter isso de alguma outra forma, certo? Mas, sempre que possível, eu vou participar com vocês ao vivo, mas, por exemplo, essa segunda, enquanto você está tendo essa aula, eu estou participando de outra reunião também, tem outras comunhões, quando era na quinta, na quinta eu conseguia participar mais tranquilamente, quinta de manhã, mas, enfim, graças ao Senhor, vocês estão agora saindo na comportagem dinâmica, nas quintas, que o Senhor abençoe vocês, guarde vocês de todo o perigo, também na questão do coronavírus, mas que Deus abençoe vocês, use vocês abundantemente na pregação do Evangelho, na salvação das pessoas, no estabelecimento do Reino de Deus, amém? Vocês estão saindo como esses sacerdotes, consagrados, expressando o Senhor, e levando o Cristo para as pessoas, amém irmãos? Então é isso, não esqueçam de fazer suas perguntas, e Jesus é o Senhor, até semana que vem.